A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda à Fé e Tulipas. Oi, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. É uma alegria muito grande ter você aqui para a gente conversar mais um pouco sobre o fruto do Espírito. Então, como você sabe, nas últimas semanas a gente conversou sobre o que é o fruto, falamos sobre o amor, a alegria e agora vamos falar sobre a paz. Isso é uma coisa tão linda porque é uma das bases da nossa fé como cristãs. Então, sem contar que também esse ano a gente está sendo muito treinada na paz porque várias coisas estranhas estão acontecendo no mundo, várias coisas, vários planos que a gente tinha não estão mais acontecendo. Então, nesse momento a gente está sendo treinada a sempre buscar a paz. Então, é isso que a gente vai fazer. Muitas vezes a gente, pode ser que a gente leia a lista do fruto do Espírito e a gente não entenda muito bem como que eles se aplicam na nossa vida, na nossa vida prática. Então, é isso justamente que a gente está buscando fazer em nossas conversas. Então, vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre o assunto da paz, eu quero te lembrar de seguir Feito Lipas no Instagram e no Facebook, se você ainda não está, para que a gente possa estar mais perto e estar sempre dialogando um pouco melhor para a gente, para que você também esteja sempre sabendo das novidades que estão saindo e todas essas coisas assim. Então, eu preciso contar para vocês também que simplesmente gravar esses episódios no podcast esteja estar sendo algo que está enriquecendo tanto o meu conhecimento e o meu amor pelo Senhor Jesus. Porque simplesmente estudar todas essas coisas maravilhosas, que geralmente eu também não prestava muita atenção de tentar destrinchar cada um da lista do fruto do Espírito. Então, como que Deus está agindo no meu coração para que eu possa estar aprendendo mais? E eu também espero que também esteja sendo proveitoso e que esteja te abençoando, porque é uma alegria muito grande para mim poder estar gravando isso aqui. É um grande presente de Deus e eu também quero te agradecer, porque simplesmente você está ouvindo isso também é um encorajamento muito grande. Sempre quando vocês deixam comentários ou quando vocês me mandam mensagem ou coisas assim, é algo que me encoraja bastante e eu sou muito grata a Deus por todas essas irmãs em Cristo, que muitas vezes eu não conheço pessoalmente, mas que pelas redes sociais e por todas essas questões a gente tem ali um gostinho dessa comunhão. Mas é uma coisa maravilhosa, então, sem mais delongas, vamos falar sobre paz. E hoje a gente vai ver sobre a questão de paz com Deus e a paz de Deus. Então, para a gente diferenciar, a paz com Deus é aquela que a gente tem por meio do sacrifício de Cristo. E depois a gente vai ver sobre a paz que Deus nos dá para a gente viver. E a gente vai ver mais para frente a questão de ansiedade, de medo e todas essas coisas. Mas antes da gente chegar nesses pontos propriamente ditos, a gente precisa falar sobre a paz no Senhor Jesus. Como assim? Como a gente lembra, o Senhor Jesus foi totalmente perfeito. Então, ele expressou com perfeição cada um desses elementos do fruto do Espírito. Mas olha só que coisa linda que o Senhor Jesus nos diz em João 14, versículo 27, que ele diz assim, Quando a gente lembra que Jesus disse essas palavras poucas horas antes de morrer, poucas horas antes de ser crucificado, isso muda bastante a maneira como a gente lê esse versículo. Porque ele tinha a intenção de falar assim, eu vou morrer, mas a minha paz vai estar com vocês. Porque Jesus sabia que também ele iria ressuscitar e quando ele fosse levado aos céus, o Consolador estaria conosco nos confirmando essa paz. Então, quando a gente lê que a minha paz, e é incrível lembrar que a paz de Jesus foi gerada pelo amor. Ou seja, ele nos amou e por isso ele suportou a cruz em paz. E a paz do Senhor Jesus era tanta que quando ele estava na cruz, os guardas ofereceram para ele vinagre para, de alguma forma, diminuir a dor que ele estava sentindo. Mas ele recusou. Por que ele fez isso? Porque ele estava ali, intencionalmente, querendo sentir toda a dor por amor a nós. Porque ele sabia que ali a ira de Deus estava sendo saciada. Como que isso é lindo, saber o amor de Jesus. E também que, por causa disso, ele estava cumprindo a profecia de Isaías 53, 5, que diz, Então, o fato de que, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus, foi a alegria que estava presente no amor de Jesus. Então, semana passada a gente viu sobre como que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. E era justamente essa alegria, a alegria de saber que, por meio do sacrifício, nós faríamos parte da alegria que flui da trindade. Então, é incrível ver que, simplesmente, esse conceito une, basicamente, todos os episódios que a gente viu até agora. Porque Jesus, ele nos amou a tal ponto que ele quis que nós fizéssemos parte da alegria que flui da trindade. Só que essa alegria só seria possível nós usufruirmos dela se nós tivéssemos paz com Deus. E Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou e está nos santificando para que nós possamos usufruir desta alegria. Então, isso é algo lindo. É a beleza do evangelho que a gente vê. Que Deus quis que nós tivéssemos essa alegria. E o Senhor Jesus disse que essa não é a alegria como a que o mundo dá. Porque o mundo não conhece essa alegria. Mas, quando a gente lembra que amor, alegria e paz eram as motivações de Jesus para nos resgatar. E o John Piper fala um pouco sobre isso, que é muito bonito. Então, essa era a motivação do Senhor Jesus. Ele nos amou. Ele tinha uma alegria que estava proposta. E ele queria deixar conosco a paz dele. Então, isso que estava por trás do sacrifício de Jesus. Mas, às vezes, a gente ainda pode ficar confuso. O que é ter paz com Deus? Então, quando a gente se lembra simplesmente do evangelho. Nós quebramos a lei de Deus. E Deus, ele é um Deus santo, justo. Então, nenhuma medida, por menor que fosse, de pecado pode entrar no céu. Nenhum pecado entra no céu. Porque nós mentimos, nós roubamos, adulteramos no coração quando temos desejo sexual em relação a outra pessoa. Nós falamos o nome de Deus em vão. Nós odiamos. E Jesus nos alertou que isso é assassinato no coração. Então, no final do dia, nós quebramos a lei de Deus. De um Deus santo. Então, também, às vezes, quando a gente pensa que, ah, o meu Deus não vai punir esse tipo de pecado. Mas, aí, quando a gente diz isso, que Deus não vai punir o nosso pecado ou coisas assim. A gente acaba de cometer outro pecado porque a gente vai estar achando que Deus, ele não é como ele diz ser. Então, a gente vai estar criando outro Deus em nossa mente. E isso é idolatria. Então, a gente precisa sempre ter certeza de que a gente saiba o peso do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente lembra que, mesmo que seja, como dizem por aí, né, aquelas mentirinhas brancas. Isso é punível de morte porque é pecado. Todas essas coisas eram extremamente sérias perante aos olhos do Senhor Deus. Então, a gente precisa saber, esse é o peso do pecado. Então, nós, por mais que nós tentássemos toda a nossa vida fazer coisas boas, tudo que a gente tentasse fazer em nossa vida, nada ia ser o suficiente para pagar a penalidade do nosso pecado. Então, por isso, o Senhor Jesus teve que abrir mão de toda a sua glória e humildemente vir ao mundo, nos resgatar, ser crucificado, ressuscitar e nos santificar para isso. Então, esse é o evangelho. Quando a gente lembra que, por meio de tudo isso que aconteceu, nós temos paz com Deus. Porque nós tínhamos uma conta que estava aberta e que a gente não conseguia pagar. Então, por isso que Jesus, por amor, pagou por nós. Então, é por causa disso que nós temos paz com Deus. E também, por exemplo, quando a gente lembra que, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Ou seja, aquilo que seria o nosso impedimento em relação a Deus. Aquilo que era o que separava o nosso relacionamento com Deus. E que, por causa disso, precisaria de um sumo sacerdote para fazer essa mediação. Isso foi rasgado. Ou seja, nós, hoje, onde quer que nós estivermos, nós podemos clamar a Deus. Que nós temos livre acesso a Ele por meio do sangue de Cristo Jesus. E não é por nenhum outro mediador. Somente Jesus é o nosso mediador. Isso é uma coisa lindíssima, gente. Simplesmente pensar nisso. Nós temos livre acesso ao Pai. Mas isso não foi por um preço baixo. Pelo contrário, foi pelo preço do sangue de Cristo. Porque Ele tomou o castigo, que é a morte. Mas, por causa dessa morte de Jesus, nós temos paz. Olha só como que isso é lindíssimo a gente ver. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A ira de Deus estava em Jesus. Jesus provou a morte em nosso lugar. Para que, hoje, nós pudéssemos ter paz. Paz com Deus. Isso é lindíssimo. E Jesus ainda diz que Ele deixou a paz dEle conosco. E é uma paz que o mundo não pode dar. Porque o mundo simplesmente não entende. O mundo não sabe de onde vem essa paz com Deus. Porque eles, em si, eles não têm paz com Deus. Então, não tem como eles tentarem, de alguma forma, promover isso. O máximo de paz que o mundo pode tentar promover seria, basicamente, que a gente escuta a questão de paz global. Não ter guerras, não ter conflitos. Mas tudo isso, sem Deus, no final das contas, é vazio. Porque, quando essas pessoas morrerem, aonde elas passaram a eternidade? É isso que nós, como cristãos, precisamos entender. O mundo, ele pode até tentar propagar um tipo de paz terrena. E uma paz extremamente superficial. Mas o mundo não consegue trazer a paz, que é uma paz eterna. Que é uma paz que você fica em paz em meio ao sofrimento. Que você fica em paz em meio à dor. E terá paz para toda a eternidade. O mundo não entende o que é essa paz. E é por isso que o Senhor Jesus, ele disse em João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus diz isso, lembrando que poucas horas antes da morte dele. Então, Jesus disse. Eu tenho dito isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês sim, vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições. Mas estejam felizes, porque eu venci o mundo, o Senhor Jesus nos diz. Então, essa é a nossa força, porque Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer também. Então, o Senhor Jesus, ele deixa claro que, sim, nós vamos passar por dificuldades, tribulações, sofrimentos. Mas Jesus venceu tudo isso. Então, nós podemos vencer. E nós podemos dizer, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa é uma promessa lindíssima do Senhor Jesus. Às vezes a gente simplesmente para para refletir e a gente pensa, como é bom ser cristão? Como é bom ser crente? Porque nós temos paz com Deus agora, nós temos paz em meio ao sofrimento e nós teríamos paz por toda a eternidade. Não existe nada melhor do que ser cristão. É muito bom. Então, quando a gente, a gente também precisa ter certeza de que a gente entenda que essa paz não é simplesmente uma paz que a gente faz vista grossa em relação à dor. Ou seja, a paz que Jesus dá não é aquela que, assim, está numa situação caótica e alguém pergunta assim, olha, você está vendo? E você fala, eita, nem percebi que estava nisso aí. Não é isso. A paz de Jesus não quer dizer que finge que o sofrimento e a dor não existe. Não é isso. A paz que o Senhor Jesus nos dá, a gente reconhece com toda a clareza o sofrimento, a dor, tudo que a gente está passando, a gente vê claramente. Mas, no meio disso, a gente diz, sim, eu sei que estou em meio ao sofrimento, mas esse sofrimento não é maior do que o meu amor pelo meu Senhor Jesus. Então, é isso que a gente precisa saber. Por exemplo, quando a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abidineco, que estavam na fornalha ardente, se eles simplesmente dissessem que, ah, não, a fornalha não existe, aquilo dali não faria o menor sentido. Mas por que eles falaram assim, não, nós estamos aqui, mas o Senhor Jesus está aqui conosco. Então, por isso que o Senhor Jesus os livrou e também serviu de testemunho para o rei pagão que depois veio a se converter. Então, isso é algo que é incrível para a gente pensar, que quando nós reconhecemos que nós estamos em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus, ele nos livra do sofrimento no sentido de que ele nos dá paz em meio a esse sofrimento. Pode ser que ele não tire ele simplesmente, ou seja, doenças físicas, ou luto, ou coisas assim. Não quer dizer que quando nós temos paz com Deus, essas coisas somem. Mas quer dizer que quando nós temos paz com Deus, essas coisas se tornam toleráveis. Essas coisas se tornam carregadas, mas não por nós, por Cristo. Porque o Senhor Jesus nos prometeu que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. Então, quando a gente lembra disso, nós temos uma grande alegria perante o nosso Senhor Jesus, porque ele carrega todos os nossos problemas consigo mesmo. Então, nós podemos deixar todas as nossas ansiedades aos pés da cruz, porque o nosso Senhor Jesus cuida de nós. Isso é uma coisa lindíssima que a gente precisa saber. Então, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio a todas as consequências de ter a presença do pecado no mundo, você pode dizer, em todas essas coisas, no meu belo Senhor Jesus, eu sei que eu sou mais que vencedora. E porque ele venceu, ele vai me dar forças para vencer. Isso é tão bonito que a gente pode falar aqui também sobre a questão de como que simplesmente ver a força do Senhor Jesus mostrada e refletida na vida de nossos irmãos e irmãs, isso nos fortalece. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas que estão em situações de grande sofrimento, mas que quando a gente vê a confiança delas no Senhor Jesus, aquilo nos motiva, aquilo nos encoraja na fé e a gente diz, caramba, se aquela pessoa está podendo confiar em Jesus numa situação daquela, o Senhor Jesus também vai me fortalecer. Então, essas são as coisas que fortalecem o nosso coração como cristãos. E essa é a beleza do evangelho, não somente que a gente vai achar que está tudo bem, mas que a gente vai ter paz quando as coisas estiverem muito pior do que a gente poderia sequer imaginar do futuro. É nesses momentos que a nossa fé vai dizer no nosso coração, eu sei que o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso, porque eu sei que na oração o meu Deus vai tratar o meu coração. Se não for da vontade de Deus que ele simplesmente tire essas situações que estão acontecendo, se não for da vontade de Deus que o sofrimento acabe, o Senhor Deus, ele vai tratar o meu coração e ele vai me ensinar a cuidar, a estar crescendo em fé em meio a isso. Então, é uma coisa lindíssima a gente também ver que não é da vontade de Deus simplesmente que todo sofrimento aqui no mundo acabe, porque é no sofrimento que o Senhor Jesus nos ensina coisas tão preciosas. Se você parar para pensar na sua própria vida, pensa em todas as coisas preciosas que você aprendeu. Geralmente, todas elas são por meio do sofrimento. Tantas pessoas que a gente olha hoje e a gente diz, nossa, aquelas pessoas são tão piedosas. A maioria delas foi porque elas passaram por um momento de grande sofrimento, então elas aprenderam a descansar completamente no Senhor Jesus e a ter todas as forças depositadas no Senhor Jesus. É no momento que a gente diz, Senhor, eu não tenho mais forças que o Senhor Jesus, ele nos fortalece e fala, você tem, mas a sua força não é sua, é minha. Então, é nesses momentos que a gente pode dizer que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E por causa disso, a gente pode obedecer o que o Senhor Jesus disse no versículo, que ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque o Senhor Jesus nos ama, nós podemos com toda a humildade dizer que, dizer ao nosso coração para ele não se turbar, nem se atemorizar. Porque o Senhor Jesus está conosco. Então, aqui a gente chega também na questão da paz de Deus. E a gente já falou bastante sobre isso. Mas tem, na verdade, dois versículos que falam bastante sobre essa questão também de paz e da questão de ansiedade, que é Filipenses 4, 6 e 7, eu vou ler na NVI, que diz assim, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a som de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então, andar ansioso é algo que é ruim. É ruim você estar ansioso. Todos nós sabemos como que é esse sentimento. Mas, às vezes, eu não sei se vocês já pensaram sobre a questão de, tipo assim, Ah, mas se eu soubesse como que o amanhã seria, talvez eu não estaria tão ansiosa. Tipo, se eu soubesse como que a prova de amanhã seria, eu não estaria tão ansiosa. Se eu soubesse a prova fosse fácil ou difícil. Se eu soubesse quais perguntas vão ser feitas na entrevista de emprego, eu não estaria ansiosa. Se eu soubesse quem vai ser o meu futuro marido, eu não estaria ansiosa. Se eu soubesse se os meus filhos vão ter bons empregos no futuro, eu não estaria ansiosa. Todas essas situações que a gente pensa, caramba, se eu soubesse o futuro, eu realmente não estaria ansiosa. Mas, Deus, de propósito, não quis que nós fôssemos oniscientes. Deus não quis que a gente fosse eterna, no sentido de saber o que o futuro vai trazer. E isso é uma coisa muito boa, porque é nesses momentos que a gente não sabe o que o futuro nos aguarda, que ele nos mostra que é ele que está cuidando de cada um de nossos dias. A gente pode não conhecer o futuro, mas a gente conhece quem faz e quem está escrevendo o futuro. E isso é algo incrível, porque a partir daí a gente pode aprender muito mais sobre Deus. E, por exemplo, a Corrie Ten Boom, ela tem uma frase que ela diz, eu não sei o que o futuro me aguarda, mas eu sei quem guarda o meu futuro. E é justamente isso. Quando a gente está ansioso, busque conhecer mais de Deus, aprofunde a sua teologia, busque abrir a sua Bíblia e simplesmente fale assim, ok, eu estou com um coração ansioso, mas quem é Deus? Deixa eu lembrar o meu coração de todas essas coisas, porque quando a gente aprender mais dele, a gente vai ver que um dos grandes atributos de Deus, que está estampado em quase todas as páginas da Bíblia, é a fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel. Então, por causa disso, a gente pode confiar nele. E, por causa disso também, a gente tem a paz que, como Paulo coloca, é a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, os ímpios não entendem o que é essa paz. Quando um descrente vê a gente, nós cristãos, lidando com o sofrimento, com o luto, com a solidão, com a ansiedade, com o medo, e nesses momentos confiando em Jesus, eles não entendem. Porque na cabeça do descrente, quando ele vê um cristão sofrendo, ele deve pensar tantas coisas no sentido de que o Senhor Jesus poderia estar nos livrando de tudo aquilo, mas nós, como cristãos, nós sabemos que Deus usa o sofrimento. E que o sofrimento, para nós, não é simplesmente um sinal de que Deus nos largou. Pelo contrário, e isso é uma coisa muito incrível que vai abrir a nossa mente. Pelo contrário, o sofrimento é uma amostra de que Deus está mais perto de nós. Porque o Senhor Jesus, quando ele vê o sofrimento, ele não é retraído por ele. Pelo contrário, Jesus é atraído pelo nosso sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, o Senhor Jesus, que também sofreu aqui na Terra, ele pode chegar em nós e dizer, eu sei o que você está sentindo, mas eu venci. Vamos lá, que você também consegue vencer. Então, isso é algo incrível. Quando a gente está passando por sofrimento, a gente pode saber que é o Senhor Jesus cuidando de nós. Porque se o Senhor Jesus simplesmente nos esquecesse, isso seria algo terrível, porque ele daria todas as coisas deste mundo, tudo que o mundo tem para oferecer, e a gente ficaria totalmente entretido e distraído com essas coisas. Mas quando nós temos o sofrimento, nós olhamos mais para Cristo. É um privilégio passar por sofrimentos. Essa é uma coisa que nós, como cristãos, muitas vezes a gente evita de falar, porque é realmente algo doloroso, mas é algo que abre tanto o nosso coração, é algo que consola tanto a nós quando estamos passando por sofrimento. Porque o Senhor Jesus, ele está conosco em cada momento. O próprio Senhor Jesus disse que ele é manso e gentil de coração. Então, isso significa que quando Jesus via todas as pessoas que precisavam de cura, quando Jesus via todos os aleijados, todos os cegos, todos os mudos, Jesus não simplesmente dizia, não, agora eu não vou curar vocês, não, espera aí, depois eu volto. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus ia até essas pessoas e curava elas. Então, isso é algo que a gente precisa sempre lembrar o nosso coração. Jesus está conosco em meio ao sofrimento e o sofrimento sempre vai nos trazer uma melhor percepção do céu. O sofrimento nos faz olhar melhor para a eternidade que temos à nossa frente. E isso é algo que a gente precisa sempre, todos os dias, estar lembrando o nosso coração. Porque seja qual for o grau de sofrimento, às vezes, como a Elizabeth Elliot diz, sofrimento é tanto ter o que você não quer e não ter o que você quer. Então, seja qual for o nível disso, seja uma dor de dente ou uma doença extremamente séria, tudo isso, em todos esses sofrimentos, o Senhor Jesus está perto de nós. E quando a gente passa por essas coisas, a gente sabe que o Senhor Jesus está se mostrando cada vez mais presente na nossa vida. Então, isso é algo que nos lembra bastante sobre o caráter de Jesus. Então, quando a gente lembra que qual é o segredo de termos, de estarmos sempre entregando as nossas ansiedades ao Senhor Deus, o segredo é a oração. Paulo diz que em tudo seja conhecido a Deus pela oração e pela súplica às vossas petições. Então, é isso que a gente precisa fazer. Você está ansiosa? Ore. Esse é o segredo, que desse jeito, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo continua com esse raciocínio, que é a questão de, que ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente precisa saber. A gente tem que filtrar a nossa mente e o nosso coração. Porque quando a gente filtra, tanto o que a gente assiste, tanto o que a gente lê, o que a gente ouve, quando a gente filtra essas coisas, quando a gente filtra tudo que entra na nossa mente, nós estamos, de certa forma, controlando a ansiedade. Porque, como a gente sabe, quando a gente fica vendo esse tipo de coisa que não glorifica Deus, a gente vai criando uma ansiedade no nosso coração. Essas coisas, às vezes, ficam na nossa mente e a gente cria ansiedades em relação a várias situações. Então, a gente precisa ter a certeza de sempre estar tendo certeza de que tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo isso tem que estar de acordo com o padrão que o Senhor Deus coloca em Filipenses 4.8. Muitas ansiedades poderiam ser prevenidas se a gente simplesmente parasse de assistir menos Netflix, se a gente parasse de ver muitas notícias, se a gente começasse a ouvir menos músicas que não glorificam a Deus, se a gente tirasse alguns livros da nossa lista de leitura, se a gente simplesmente fizesse essas coisas que podem parecer muito dolorosas, mas que quando a gente vê que o resultado de tirar essas coisas da nossa vida é muito melhor, a gente poderia ter uma mente muito mais engajada no Senhor Jesus e muito mais focada nele, de forma que a gente tivesse menos distrações. Então, a gente precisa refletir, o que você precisa limpar do seu coração e da sua mente? Que filme ou que série que você precisa parar de assistir? Que tipo de música ou artista você precisa parar de ouvir? Que tipo de livro você precisa cortar da sua lista de leitura? Essas coisas, sim, são muito dolorosas e, de novo, os descrentes nunca vão entender porque um cristão vai fazer essas coisas. Mas é nesses momentos que a gente vê que é assim que o Senhor Deus nos ensinou a controlar o que passa pela nossa cabeça. A gente pensando em tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que é digno de louvor. Se alguma coisa que você está vendo, ouvindo ou lendo está fora dessa categoria, repense para você tentar cortar isso do seu entretenimento, porque não vale a pena. Muitas vezes também a questão de notícias que a gente assiste, que muitas vezes elas simplesmente só causam peso no nosso coração. A gente não precisa saber de tudo o que está acontecendo no mundo, porque o nosso Deus sabe e Deus está cuidando de tudo. Mas muitas vezes, quando a gente vê notícias, principalmente quando são trazidas por pessoas que estão desesperadas porque não têm Deus, elas vão tentar mostrar como se isso fosse algo que o acaso está criando. Mas como cristãs, a gente sabe que não é isso. O nosso Deus está por trás de tudo o que acontece nesse mundo. E muitas vezes, mesmo que a gente não entenda, Deus está agindo para o nosso bem. Então, a gente precisa ter certeza de que a gente está filtrando o que a gente está assistindo dessas coisas. Também, quando muitas vezes vem pensamentos na nossa cabeça, a gente precisa refletir. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é justo? Será que isso é puro? Quantas vezes a gente precisa filtrar o que passa pela nossa cabeça? Mas também a gente precisa cortar pela raiz das questões do que faz a gente levar, nos faz pensar a isso. Então, a gente precisa sempre estar cuidando do que entra na nossa mente. Então, você está ansiosa? Ore. Você está com medo? Se lembre das promessas de Deus. Faz uma lista com todos os versículos que vão te ajudar a combater tanto a ansiedade quanto o medo, porque é muito bom. Não tem nada melhor do que a gente simplesmente ter a palavra de Deus escondida no nosso coração. Porque desse jeito, a gente vai estar pronta para lutar, para sobreviver neste mundo ao lado do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não prometeu que ia tirar todas as nossas aflições. Pelo contrário, ele falou que a gente ia ter, mas ele prometeu que estaria conosco. Essa é a grande bênção de ser cristã, saber que o Senhor Jesus está conosco. Então, aqui a gente termina a nossa conversa sobre paz. E eu espero que você tenha gostado dessa conversa. E para o próximo episódio, vamos com muita paciência. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilha com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então, se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui, no próximo episódio, semana que vem. E eu espero que você tenha gostado.